Chora na caideira Pois tô na roda, quero beber Chora no meu cavaco Tomando todas pra esquecer Quando chegar a hora De ir embora Adeus, já fui Ela brigou comigo Agora implora Pra perdoar Canto em meio a roda Pois vou embora Sem avisar Ela brincou comigo Agora implora Pra perdoar Chora Já foi seu tempo Do sentimento Que se perdeu Lembra Dos bons momentos Agora voltam Só pra fazer machucar Canto em meio a roda Pois foi Pois foi Embora Sem avisar Ela Que se perdeu Brincou comigo Agora implora Pra perdoar Chora Já foi seu tempo Do sentimento Que se perdeu Lembra Lembra Dos bons momentos A hora voltam Só pra fazer machucar Só pra fazer machucar Que se perdeu 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 Existe